E na casa 4.8, como a gente sempre fala de pontuação, entram as métricas de sucesso ou de tamanho da obra. Seja ela, por exemplo, o número de páginas, o número de palavras que tem o livro, que é uma métrica academicamente importante para até diferenciar o que é um trabalho de mestrado, de doutorado. E entra também o número de vendas, o número de downloads que a obra tem. Em outros tipos de arte, entram outras formas como essa métrica pode ser medida, mas o importante é que ela seja medida. Se for uma peça de teatro, é o público que compareceu, ou o número de ingressos vendidos. Se for um filme, é o número de visualizações, o número de ingressos vendidos. Se for uma música, o número de execuções em que ela ficou disponível em alguma plataforma digital. Enfim, essas são métricas de exemplo de como você pode medir o alcance e o efeito, o reconhecimento do seu trabalho autoral. Então, vamos lá.